Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma grande oportunidade de veículo rodoviário, na verdade urbano à venda, né? Você que gosta de ônibus, você que gosta de urbano, vem comigo, vamos conferir juntos essa grande oportunidade, então já pega aquele cafezinho, aquele pão de queijo e vem comigo, porque hoje tá frio, aqui na minha região está batendo hoje 7 graus, então tô gravando esse vídeo aqui, batendo o queixo pra vocês, então já vale o like aí, tá? Vamos juntos conferir este buscar, é o Urbanus, né? O veículo aí é ano 2001, sobre o chassi, é o chassi, é o Mercedes-Benz 1721, carrão bem original, parte externa, dianteira, carrão show de bola, bem alinhada, tem uma pequena avaria ali na parte do para-choque dianteiro, né? Mas, tirando isso, é um veículo muito liso de lata, veículo bem bacana, parte dianteira original de tudo, já vai com placa Mercosul, carrão aí, parte traseira também, tudo bem ok, não foi falado aqui pelo proprietário as condições dos pneus do veículo, né? O veículo possui rodas de ferro, janelas de correr, parte traseira bem original, possui três portas, né? Porta dianteira central e também traseira, portas bem espaçosas, muito largas, carrão aí, bem alinhado mesmo, tá até passando por um banho aí, dando um trato aí na lata. Parte traseira, bem original, também, lanternas, conjunto aí de para-choque, também possui aquele vigia traseiro, carrão alinhado, parte de pintura, sem nada pra fazer na parte traseira. Já na parte interna, o veículo possui aí, são 36 lugares, tá? Olha só, carrão bem espaçoso, tá até molhado, né? Carrão aí, bem espaçoso, parte de corredor, se vai 36 em pé, como eu sempre digo, vai mais 50, se vai 36 sentado, vai mais uns 50 em pé, como eu sempre falo aqui no urbano, né? Carrão bem alinhado com todos os pegadores, tudo certinho, parte de estofamento, aparentemente muito bom, parte de piso também. E é isso, carrão revisado, parte elétrica trabalhando 100%, show de bola, o veículo aí, para quem queira, um ônibus urbano. Agora, vamos conferir o preço, né? O preço deste modelo é de R$ 33.500, o veículo está lá no município de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Quem quiser entrar em contato, é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo e falar diretamente com o anunciante do veículo, sempre ressaltando que o nosso canal não possui qualquer vínculo com o anunciante do modelo, então, muito cuidado, fique muito atento quanto a golpes. Então, é isso, mais uma bela máquina para você, se você curtiu, deixa aquele joinha para a gente, comente aqui abaixo o que você achou deste Urbanos Plus, veículo ano 2001, sob chassi Mercedes-Benz, carrão aí de 36 lugares, versão urbano, né? Carrão bem bacana, versão com motor dianteiro. E é isso, forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.